Eduardo, é bem essa ideia mesmo, para inglês ver e para atrair o capital estrangeiro, para atrair o investimento naquele momento que os negócios da borracha careciam. Então, se precisava montar, tem um texto muito clássico da historiografia amazonense, que é A Ilusão do Fausto, Manaus entre dois tempos. De começo, a autora, que é a professora Edneia Dias, diz o seguinte, Como se improvisa uma cidade nos trópicos? É exatamente isso. Manaus passou naquele momento por uma improvisação de uma cidade, rapidamente deixou de ser vila, virou capital da província e precisava ser improvisada uma cidade para atrair o capital estrangeiro. Então, foi exatamente essa ideia que colocaste para inglês ver, para a pessoa ver, para atrair os olhares do Alemá, para se deixar uma cidade, pelo menos, próxima do padrão de civilização daquele momento. Música Legenda Adriana Zanotto